A volta dele ao Colorado era esperada por toda a torcida, um caso de amor entre jogador e torcedores que parecia ter tudo pra dar certo. Mas no fim, o Tyson deixou o clube com a seguinte declaração, consciência limpa e coração triste. E jurando não querer ver mais algumas pessoas do Inter nem pintadas de ouro. Mas afinal, o que foi que fizeram com o Tyson e por que ele saiu do Colorado tão magoado, fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Pô, e você sabia que dá pra você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô, se você manjar muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá no 1xbet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xbet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar, se quer ganhar, é na 1xbet, beleza? Tyson Barcelos Freda, mais conhecido apenas como Tyson, nasceu em Pelotas, em janeiro de 1988. O Tyson chegou ao Internacional em 2004. Em 2008, foi promovido aos profissionais e foi campeão da Copa Sul-Americana. Ainda no Inter, ele venceu dois campeonatos gaúchos, a Copa Suruga, e foi campeão da Libertadores de 2010 com o Colorado. Foi pro futebol europeu em 2010, onde defendeu primeiro o Metaliste e depois foi pro Shakhtar Donetsk, onde ficou por 11 anos, cara. Em novembro de 2019, ele foi expulso depois de reagir a um ato racista da torcida, sendo punido ainda com um jogo de suspensão. No mesmo ano, ele conquistou o prêmio de melhor jogador do futebol ucraniano, feito que se repetiria também em 2020, com o tetracampeonato do Shakhtar. O Tyson foi convocado pela seleção brasileira pra disputar a Copa do Mundo de 2018. Muita gente falou muita coisa, mas o importante é que o Tyson foi pra lá. Foi então que o Tyson decidiu retornar ao Brasil em 2021, acertando com o Internacional, sua casa, seu time do coração. Muitos acharam que o Tyson ia sobrar no futebol brasileiro. Na linguagem da bola, o que se esperava é que ele fosse deitar e rolar. Mas foi bem diferente na realidade. Apesar da liderança fora dos gramados, dentro de campo, o Tyson não rendeu o que se esperava no Inter, não. Mesmo com a conexão que ele tinha com a torcida, os problemas fora de campo minaram a passagem do jogador no Inter. E não eram problemas do Tyson, eram problemas de todo o Internacional. O Tyson conta, inclusive, que ele abriu mão de muito dinheiro pra voltar pro Internacional. E ficou extremamente magoado com o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, a quem alegou não querer ver nunca mais nem pintado de ouro. Isso porque o Tyson esperava ficar muito tempo no Inter, mas acabou tendo seu contrato rescindido, acertou com o PAOC da Grécia e foi embora. Mas antes, ele fez questão de deixar tudo bem claro pra torcida. Eu não quero ver ele, Alessandro Barcelos, nem pintado de ouro na minha frente. Sabe o que é um cara ficar te ligando todo dia? Eu tinha um bom salário, um bom contrato, e ele me ligava todo dia pra eu ver. Aí eu rescindi o contrato, deixei um caminhão de dinheiro lá pra chegar aqui e eles fazerem isso comigo. E depois disso, ele fez questão de dar razão pro Yuri Alberto. Depois que o jogador, enfim, ao voltar pro Brasil, preferiu acertar com o Corinthians e não com o Inter. Eu saí de lá e pedi pra eles cuidarem dos roupeiros, dos massagistas. Ser o gentil que é roupeiro e está lá há 40 anos. Os caras não tiveram nenhum ratatá de premiação. Quem deu a premiação pra eles, fomos nós, jogadores. E eu tirei do meu salário pra dar. Se eu falar as pessoas, não vão acreditar no que eles fazem. Eu falei pra ele, na cara dele. Eu tinha que ter feito igual o Yuri Alberto fez com vocês. Na segunda-feira, disse que ia voltar pra jogar aqui. E na quarta-feira, foi anunciado no Corinthians, largando flauta no DVD. Vocês gostam de jogadores assim. Fora que durante a temporada que o Tyson tava no Inter, o Internacional passou alguns problemas financeiros ali e atrasou o direito de imagem dos jogadores, que resolveram fazer uma greve. Os jogadores realizaram uma greve e ameaçaram não treinar. O Tyson foi apontado como líder do movimento, mas recebeu muitas críticas por isso. Só que o atacante falou que ele não liderou a situação em momento nenhum. Botaram tudo no meu 33 jogadores sentado no vestiário, dizendo que não iam treinar e sobrou pro Tyson. O presidente não teve coragem de dizer na entrevista que não foi o Tyson. Os caras me batendo igual criança, eu apanhando igual criança. Parecia que eu fiz aquilo, eu tô com uma mágoa muito grande. Mas quarta-feira passa. Quando eu tiver treinando com 3 graus, já passa. Pra concluir, o Tyson ainda falou que outros líderes do elenco não gostaram não da sua saída do clube. Eu tava dando tchau pra galera. Passou um dirigente por nós e o Alan Patrick falou. Cês tão mandando os caras bom tudo embora e não tão trazendo ninguém. No Paok, o Tyson já tem 17 jogos, tem 2 gols e 3 assistências. O jogador tem sido um dos principais jogadores do time e tem feito bons jogos pelo Paok. Vale lembrar ainda que com o Tyson no elenco, o Inter foi vice-campeão brasileiro, perdendo por um Palmeiras que realmente estava sobrando no campeonato. Sem o Tyson, o Inter caiu nas semifinais do campeonato gaúcho. É claro que eu não tô falando que com o Tyson em campo, isso tudo seria diferente. O Tyson uma vez foi comparado com o Messi e isso é uma piada que de quando em quando é ressuscitada. O tempo disse, e é claro, com o Messi é melhor, não tem comparação. Mas é um baita jogador o Tyson também. E é triste ver que a última coisa que ele disse sobre sua saída do Inter foi consciência limpa, coração triste. Tudo tem início, meio e fim. Obrigado, clube do povo. Realmente, era um jogador identificado que amava o clube e queria continuar no Inter. Tem muitos outros que ainda estão no Inter. Não tem nem a identificação e nem a entrega em campo. Essa é a verdade. Mas e você, o que acha de tudo isso? Tá do lado da diretoria ou do lado do Tyson? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários. Ah, e o Yuri Alberto, hein? É, pois é. Ele mesmo que fez aquilo tudo com o Inter? Parece que ele tá pagando lá no Corinthians, viu? Se liga no vídeo que a gente fez. Olha, parece que deu tudo errado pra ele, viu? Quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui. Valeu e tchau, tchau. Tchau.